Olá, tudo bem? Eu sou Armando Aquio e exerço o cargo de Auditor-Chefe da Auditoria Interna do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizará o primeiro seminário Estratégia com Qualidade e o quarto seminário de Orçamento. Na ocasião, eu terei a honra de administrar a palestra, configurando um modelo de governança organizacional. Falaremos sobre princípios, estruturas e processos inerentes a um sistema de governança. A ideia é que você consiga enxergar a arquitetura de um sistema de governança funcional. Falaremos também sobre algumas situações inerentes a órgãos do Poder Judiciário que podem, eventualmente, gerar riscos à governança. Até lá!